Desabamento destrói cinco casas no complexo da Penha. Moradores do local temem novos acidentes. O repórter Marcelo Coelho conferiu. O desabamento foi no Morro do Caracol, no complexo da Penha. Esta laje faz parte de um prédio de três pavimentos que veio abaixo e caiu sobre dois barracos vizinhos. Dois filhos de Dona Lila estavam dentro de uma das casas, mas, ao ouvirem os estalos, conseguiram escapar. Foi de repente. A casa estralou e caiu. Não deu para tirar praticamente nada, nada. A gente só saiu com a roupa do corpo e eu com meus documentos. Cinco residências foram atingidas. Ninguém se feriu. Equipes da Defesa Civil do município trataram logo de destruir o que ainda poderia vir abaixo. Segundo o representante da Prefeitura, na região existem várias áreas de risco, mas esta, onde houve o desabamento, não é uma delas. E essa noite, você sabe quantas casas vão ser editadas? É. Cinco diretamente atingidas. Nós já temos lá essa outra edificação colada e uma abaixo, uma outra família que já está indo tirando seus pertences, documentos pessoais, para passar a noite em outro local. Preventivamente, são essas outras duas edificações. No total, atingido pelo desastre, cinco famílias. Moradores como Dona Josélia, de 75 anos, tiveram que sair de casa. E agora, a senhora vai passar os próximos dias aonde? Ah, casa de parente. É o jeito. Olha só, esses móveis são de alguns moradores que perderam as casas neste desabamento. Estão recebendo ajuda de vizinhos, que estão guardando os móveis, porque essas pessoas atingidas não poderão passar a noite nesses imóveis. Primeiro, alguns que caíram, e segundo os outros, vizinhos que estão condenados. Sua vizinhança, que é um humor muito solidário, está ajudando a guardar os móveis desses amigos. O desabamento espalhou medo entre as famílias que tiveram casas interditadas em acidentes anteriores e ainda não conseguiram se mudar. Elas foram notificadas pela Defesa Civil, orientadas a sair. E só nenhuma outra ajuda chegou. Minha casa é em área de risco. Infelizmente, eles interditaram a casa e eu perguntei, no caso, eu vou para onde agora? Ou você vai para o abrigo. Com quatro crianças, não tem condição de ir para o abrigo. E, infelizmente, eu não desocupei a casa, estou morando no imóvel. E eles ofereceram, não ofereceram auxílio aluguel, nada. É, inicialmente é oferecido um abrigo, emergencialmente o abrigo. E, prosseguindo, avaliando o que pode ser mais oferecido como benefício dessas famílias. Minha casa, minha vida, enfim, tudo isso vai ser assistido a elas.